E também foi o momento certo, digamos assim, para o podcast, porque a gente estava falando sobre a dificuldade para o ouvinte, lá na época do Atlântida Online, digamos assim, né? Mas o advento do Spotify, que é o tocador de áudio principal, assim, né? É ele que trouxe a facilidade, né? Para o ouvinte e até para a gente produzir, porque eu e o Dalgo, a gente queria produzir podcast desde 2015, a gente falou sobre isso, a gente foi fazer o primeiro episódio em 2019, porque antes tu tinha que subir num site para alguém ir lá e baixar do site, era muito difícil, né? Hoje tu usa o Anchor. É, a partir do momento que surgiu o Anchor ali, que mandava para o Spotify, a gente, não, agora dá para fazer, né? E teve um troço legal também, que muita gente não se dá conta, que é a importância das empresas de telefonia, cara, nesse negócio, porque eles começaram a dar de graça. Tu começou a comprar um plano pré-pago, pós-pago e tu, Spotify. Plano pós-pago, Deezer. Todas tem. E isso, cara, botou a galera, aquela objeção que tinha, tipo, pá, mas aí eu vou ter que assinar. Caiu para o Terra, né? Porque o cara, todo mundo tem isso aqui, vem junto com qualquer plano, tu vem um Team Music, ou vem um Deezer, ou vem um Spotify. Então, a democratização da internet também, como um todo, é um grande responsável por essa avalanche aí de podcasts, né? De canais. E a outra coisa também, que nem tu estava comentando, que o público de vocês, aparentemente, ele é maior no formato podcast mesmo, para ouvir vocês, não para ficar necessariamente ainda que vocês tenham muitas visualizações no YouTube, né? Ontem da noite, hoje de manhã, que eu estava vendo a tua entrevista aqui no Pro Hub, eu passei por isso. O YouTube, ele ainda não está com esse foco de podcast, inclusive, às vezes ele até dá uma escondida no que é podcast, né? E ele quer que tu pague para te poder ouvir, né? Porque quem é que vai ficar com a tela aberta aí no YouTube que não é pago, né? Para ficar ouvindo o podcast e gastando a bateria, né? Propaganda, que é um saco. Exatamente, né? E aí eu estava nessa aí, pô, eu quero ver, porque o Pro Hub, até vou fazer uma crítica agora para o Pro Hub e Cast, porque eu não encontrei ele no Spotify e nos outros tocadores, não sei se existe, depois eu quero o link se existe, tá? Vitor. E daí eu estava com essa dificuldade ali, porque, pô, vou ficar gastando minha bateria aqui para poder ouvir no YouTube, né? Porque não tem o YouTube pago, né? Então, o YouTube quer que a galera pague para poder ouvir podcast, para ouvir podcast, né? Mas sabe que até o YouTube nos procurou, não faz muito tempo, faz umas ou duas semanas, assim, que eles têm um projeto de, eles não disseram o que é, mas que é um projeto de melhorar a experiência de podcasts dentro do YouTube. Eu não sei o que vai ser. Não sei se eles vão disponibilizar uma forma de tu ouvir só o áudio, porque o YouTube é ruim para ouvir podcast. Por exemplo, no celular, se tu está ouvindo podcast, se vocês são como eu, eu ouço podcast, vou para o Instagram um pouquinho, se tu fecha o YouTube, ele fecha, né? Isso. Isso é um problema. Para não acontecer isso, tem que pagar, tem que ter o YouTube Go, né? Mas quem é que vai... Eu não pago. Já é uma barreira, né? O cara vai pagar para o YouTube, né? Último, então, Rodrigo. Vamos ver. Outro, olha só. Dicas que tu poderia dar para quem está começando um podcast. O que tu poderia falar aí para nós, aqui para o nosso público também? Cara, acho que eu falei antes. Leva a sério. Se diverte, lógico, mas leva a sério no sentido de cumprir o acordo que tu vai fazer com quem te escuta. Não precisa ser todo dia teu podcast. Pode ser uma vez por semana, pode ser duas. Mas se tu acordar com quem... Com a tua audiência, né? Com o teu público, que vai ser duas vezes por semana, faz duas vezes por semana. Não desiste. Ah, mas está muito difícil. Tem alternativas. Ah, mas é podcast de entrevista, é difícil marcar entrevista porque é difícil achar... Faz uma temporada, marca com antecedência, garante os episódios, mas não desista. Eu não sou um cara de frases, mas tem uma frase que eu gosto e que eu falei no Pro Hubcast até, que é... O melhor momento para tu plantar uma árvore era 30 anos atrás. O segundo momento, o melhor momento é hoje. Então, se você quer fazer um podcast, começa. Agora. Porque ele precisa de um tempo de maturação. Como qualquer coisa no conteúdo digital, tu não vai ficar famoso, tu não vai ganhar dinheiro, tu não vai atingir um milhão de pessoas da noite para o dia. Tu tem que fazer. E tu tem que fazer com regularidade. Tu tem que postar, vai te frustrar porque vai ter pouca gente. Na semana que vem tu vai te frustrar, na terceira semana tu vai te frustrar. Talvez tu te frustre durante um ano, numa asa, eu te garanto que eu te garanto. Isso, assim, é certo. Se tu tratou bem, se tu fez uma coisa, se tu cuidou da qualidade, se tu entregou uma coisa bacana, se tu entregou certinho, no dia certinho, vai virar. Vai dar certo. Porque tu vai construir uma comunidade ao redor do teu podcast, que ela pode ser minúscula, não importa o número de ouvintes, importa que essa audiência tem muito valor, porque ela é muito engajada. O cara que ouve podcast, ele é apaixonado pelo podcast que eu escuto. Os podcasts que eu escuto, eu sou fã dos podcasts que eu escuto. Eu consumo tudo que os podcasts que eu escuto mandam, eu consumir, falam, de alguma forma eu ouço. Eu escuto um podcast de um professor, inclusive. Talvez vocês conheçam ele, o professor Moreno. O Moreno é professor de literatura, de português, das antigas, e ele tem um podcast sobre mitologia, que é incrível, noites gregas. Pô, cara, o Moreno nunca erra. Possa sempre no mesmo dia, eu saio para correr, eu jabo o meu celular de manhã e está ali o episódio novo do podcast. Eu, tipo assim, nunca me decepcionou. Então, não decepcione seus fãs, não decepcione sua comunidade. Essa galera que escuta a gente, ela precisa ser muito respeitada, porque ela poderia estar ouvindo qualquer coisa. E não importa se é duas ou duzentos. O cara está ali, trata ele com o devido respeito. Não erra, não falha. Se falhar, pede desculpa. Procura melhorar sempre. Procura ouvir o que o cara quer. Procura criar algum tipo de comunicação entre essas pessoas. Sei lá, acho que minhas dicas vão mais ou menos por esse lado aí. Arthur, então, a gente já ia encerrando aí, né? Queria te agradecer mais uma vez a participação, assim, e conhecer um pouco mais esse teu lado voltado para a educação, até de aluno mesmo, como nós somos uma escola, assim, né? Então, vou te reforçar o convite para ir fazer a tua palestra do Guia de Sobrevivência para o Futuro lá na escola, né? Eu acho que tu vai curtir, os alunos vão adorar te conhecer e poder nos visitar lá, né? Agora, tu já conhece o nosso ambiente online, digamos assim, né? Que é o nosso podcast, né? Ele nasceu com essa ideia mesmo de amplificar a escola, né? De mostrar o nosso trabalho também, que acontece dentro da escola a gente mostrar para outras pessoas, assim, né? Mas, então, mais uma vez, eu te agradeço e deixo os meninos encerrar e tu também pode fazer as tuas palavras finais depois. Bom, Arthur, a gente gostaria de te agradecer imensamente aí pelo teu tempo. A gente sabe, como tu mesmo falou, que o tempo é um ativo super precioso, né? A gente te agradece por se dispor a vir aqui conversar com a gente, né? Trocar essas ideias. A gente sabe o quanto isso é importante, né? Esse relacionamento entre educação e comunicação é muito legal e é uma coisa, assim, que é bastante enriquecedora. Então, por isso, em nome da escola, a gente te agradece também pela tua disponibilidade. Valeu mesmo. Obrigado. E dá algo por gentileza. Eu, como fã, então, cara, eu estou muito feliz por estar aqui. Sou fã do Caixa Preta. Vou pedir para te mandar um abraço, então, lá para o Potter e para o Pedrão. Isso aí. E, cara, sucesso, então. E eu vou continuar escutando vocês, porque, cara, realmente modifica o dia, alegre, assim, dá para desopilar legal escutando o Caixa Preta e só sucesso para vocês e tudo de bom. Galera, só tenho eu a agradecer vocês e dizer que a hora que vocês quiserem me convidar, é só me convidar, cara. Eu estou dentro, participo do que for, gosto disso aqui, gosto mesmo disso aqui. Não sou um cara que dá muitas entrevistas, não é muito a minha... eu procuro escolher muito bem onde ir, assim. Não fui a vários programas de amigos meus já, não fui comer a carne lá na casa do Duda, não fui para... Mas tem coisas que eu faço questão de fazer e quando eu sinto que é feito, assim, por galera que está afim mesmo, que tem paixão naquilo ali, eu não abro mão. Por isso que eu vim aqui, por isso que eu vim trocar essa ideia com o Vitor também no cast lá, por isso que eu fui em alguns outros, mas a hora que vocês quiserem me chamar para qualquer coisa aí, cara, para jogar uma bola, para tomar uma ceva, para comer um prançado lá na lanchonete lá, estamos juntos, só chamar, tem meu contato. Isso aí. Beleza. Valeu, Arthur, muito obrigado aí, vida longa e próspera a todos. Vida longa e próspera. Vitor. O cara já mandou uma saudação... É a marca do... Já mandou uma saudação... Não é que lingou isso, né? Não. É o... O cara já mandou, o cara não vai ser louca. Isso aqui. É o cara. O cara já mandou, O cara já mandou, Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri